Eu venho de lá tão longe Deixa passar esta linda brincadeira E a gente vamos bailar na juntinha da madeira Deixa passar esta linda brincadeira E a gente vamos bailar na juntinha da madeira Se tu visses o que eu vi, se tu visses o que eu vi Ali em cima no lombinho, ai ali em cima no lombinho Uma rapariga nova, uma rapariga nova A lutar com o rapazinho, ai a lutar com o rapazinho Deixa passar esta linda brincadeira E a gente vamos bailar na juntinha da madeira Deixa passar esta linda brincadeira E a gente vamos bailar na juntinha da madeira Bom dia senhor doutor, bom dia senhor doutor Nosso senhor lhe dê bom dia, ai nosso senhor lhe dê bom dia Você manda vir um grogue Você manda vir um grogue Para eu pagar qualquer dia Para eu pagar qualquer dia Deixa passar esta linda brincadeira E a gente vamos bailar na juntinha da madeira Deixa passar esta linda brincadeira E a gente vamos bailar na juntinha da madeira A madeira é um jardim A madeira é um jardim No mundo não há igual No mundo não há igual Seu encanto não tem fim Seu encanto não tem fim E a filha de Portugal E a filha de Portugal Deixa passar esta linda brincadeira E a gente vamos bailar na juntinha da madeira Deixa passar esta linda brincadeira E a gente vamos bailar na juntinha da madeira E a gente vamos bailar na juntinha da madeira E a gente vamos bailar na juntinha da madeira E a gente vai bailar na juntinha da madeira E a gente vai bailar na juntinha da madeira E a gente vai bailar na juntinha da madeira E a gente vai bailar na juntinha da madeira E a gente vai bailar na juntinha da madeira Legenda Adriana Zanotto